Micronote no Hora Certa Shop Tour, você pode vir pra cá e levar o seu computador pra casa na hora. Na hora, pronta entrega pra você. Dois exemplos de configurações que eu tenho pronta entrega pra você. Vamos lá. Pente um 3 de 650 MHz, ele vem com 64 de memória, HD de 10 GB, Windows 98, pacote de software com um monitor de 15 polegadas, completinho pra você por R$ 290 ou uma mais 15 de R$ 181,54. Pra fazer o crédito é difícil? Não, você traga RG, SIC, comprovante de renda e de endereço, que é um prático pra qualquer crédito. Faz o financiamento, imediatamente leva o equipamento pra casa. Pronta entrega. Aqui, um K6. Vamos lá, um K6-2 350, processador AMD que tá fazendo um sucesso incrível no mercado, com 32 de memória, HD de 10 GB, Windows 98 original, pacote de softwares, monitor com 15 polegadas, R$ 1.599 ou uma mais 15 de R$ 132,77, pronta entrega. Agora, impressoras, escâneas, pode colocar tudo no pacote. Tudo, o que precisar. Nós damos exemplo de dois equipamentos, tá? Em decorrência do tempo e tudo mais que você precisar, nós temos aqui pronta entrega. Endereço? Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, Santana, telefone 6959-6661, pronta entrega. Micronorte. Obrigado.